Fala galera, de volta aqui com mais um vídeo, saiu aí o edital do acesso ENEM-UNB e aqui a gente sempre precisa observar alguns detalhes, né? Você que vai concorrer, fazer sua inscrição, é muito importante que você perceba como foi o comportamento do ano anterior, tá? Então eu trouxe aqui para vocês os dados dos cursos aqui menos concorridos da edição de 2021, tá bom? Então aqui eu trouxe o top 10 dos cursos menos concorridos, aqueles em que a gente compara vagas, né, com inscritos, ou seja, né, quantidade ali de inscritos por vaga, beleza? Então o que que nós temos ali, pessoal? No top 10, o primeiro curso que nós temos, lembrando que aqui eu estou falando do sistema universal, e aqui da ampla, né, do sistema universal, e aqui eu estou falando dos cursos do campus da C. Ribeiro, que é o campus central, que é o campus que tem a maioria dos cursos, beleza? Então, em primeiro lugar aqui, como sendo o curso menos concorrido aqui de todos, do diurno, tá lá do campus da C. Ribeiro, nós temos aqui o curso, né, de música bacharelado. O curso de música bacharelado, pessoal, ele vai ter aqui para a gente, ó, ele oferta, ele oferece ali 10 vagas, e nós tivemos 14 inscritos, dando uma demanda aí de um candidato, quase um candidato e meio por vaga, né? Então é um curso tranquilo de ingressar, mas lembrando que aqui é um curso que exige prova de habilidade específica. Você necessita também de ter a certificação de realizar o edital lá no edital próprio, a inscrição do processo próprio lá da prova de habilidade específica, beleza? Então, música bacharelado foi o curso, então, menos concorrido na última edição, no sistema universal, lá do campus da C. Ribeiro. O segundo curso que nós temos aí, pessoal, é o curso de geofísica, tá? Geofísica foi o segundo curso menos concorrido, lembrando aí que o curso teve 21 inscritos para 12 vagas, dando aí 1,75 de demanda, tá? Ou seja, menos de dois candidatos vaga, beleza? Então, se você está na dúvida aí de qual curso escolher, de repente você não foi tão bem aí no Enem e você está buscando um curso que tenha, que você vai ter uma facilidade para ingressar, de repente esses cursos aqui dessa lista, desse top 10, pode ser uma opção aí. Eu estou trazendo 10 opções aqui para você, certamente uma dessas aqui vai se encaixar aí no seu gosto, tá bom? Então, beleza, pessoal, geofísica, segundo colocado, né? Sistema universal diurno, beleza? Aí o próximo curso que nós temos aqui vai ser justamente química tecnológica, bacharelado. Nós tivemos 31 candidatos inscritos para 14 vagas, tá bom? Então, aqui, muito importante você observar que a demanda aqui, ela já supera um pouco, né? Um pouco mais de dois candidatos por vaga. Ainda assim, comparado aos outros cursos ali da Universidade de Brasília, aqui ainda fica na terceira posição, como o menos concorrido. Lembrando que eu estou aqui analisando os cursos diurno do sistema universal do campus da C. Ribeiro. Eu vou fazer dos outros campos também, tá bom? E aí, avançando aqui, pessoal, o que mais que nós temos? Quarta posição, nós temos o curso de música licenciatura. Lembrando que lá em cima eu tinha falado de música aqui, bacharelado, e agora eu estou falando aqui de música licenciatura, tá? A quantidade de vagas, perceba que ela é diferente, né? O curso de música licenciatura, na última edição, teve oito vagas, enquanto que o bacharelado teve dez. E a quantidade de inscritos, nós tivemos mais inscritos em música licenciatura do que em música bacharelado, dando aí mais ou menos um pouco mais de dois candidatos e meio por vaga, beleza? E aí, na sequência, o que nós temos aqui, pessoal? Chegando na quinta posição, nós temos aqui o curso de letras tradução francês, tá? Isso ocorre também no PASO-NB e, normalmente, isso aqui ocorre em todos os sistemas de concorrência. Normalmente, letras francês costuma ser o curso mais tranquilo lá daquele bloco de cursos de letras tradução, tá? De letras tradução. O de inglês é o mais concorrido e o de francês costuma ser o menos concorrido, beleza? Nós tivemos o que, pessoal? Na última edição, vinte e seis inscritos para oito vagas. Então, aqui vai dar um pouco mais de três candidatos aí disputando essas oito vagas, né? E o que nós temos aqui, pessoal, que vale a pena também a gente observar? Você precisa ficar atento não só a essas questões aqui da demanda, mas você também precisa ficar atento à nota, né? Qual foi a nota de corte desses cursos aqui, para que você, então, consiga cruzar essas duas informações e, dali, avaliar quais são suas possibilidades. Eu vou gravar uma série de vídeos aí também, analisando esses cursos aqui, para te auxiliar nesse processo de escolha, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Museologia é a sexta posição. Museologia bacharelado, sexto colocado como curso menos concorrido aqui na última edição. Lembrando que é diurno, Sistema Universal, Campus Darcy Ribeiro, Campus Central. Lá nós tivemos cinquenta e um inscritos para quatorze vagas, dando uma demanda ainda na casa dos três e meio, um pouco mais de três e meio candidatos vaga, beleza? E na sétima posição, chegando aqui com a gente, Engenharia Florestal. Engenharia Florestal teve aqui, ó, oitenta e sete candidatos inscritos para vinte e duas vagas, dando aqui quase quatro candidatos por vaga, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante você observar que aqui a gente está transitando, né, em cursos tanto lá de exatas, quanto de humanas, quanto de linguagens ali. Então, veja que é bem diversificada aqui essa lista do top 10, justamente para que você também possa escolher, possa definir, realizar suas escolhas aí, né, dependendo ali da sua área de interesse, beleza? Então, Engenharia Florestal, primeiro curso de Engenharia que aparece aqui na nossa lista dos cursos menos concorridos. Se você está buscando um curso de Engenharia e tanto faz para você, de repente Engenharia Florestal pode ser uma boa opção, porque prevalecendo essa expectativa para a edição 2022, pode ser uma opção interessante para você aí, tá bom? E aí nós temos aqui na oitava posição, Artes Cênicas, tá, pessoal? Artes Cênicas Bacharelado, lembrando que é um curso que exige prova de habilidade específica, tá? Não basta se inscrever nesse curso, você precisa também ter feito a certificação ou se inscrever para a certificação, para a prova de habilidade específica, tá bom? Então, aqui é um curso que nós tivemos 21 inscritos para 5 vagas, dá aqui um pouco mais de 4 candidatos por vaga, beleza? Então, Artes Cênicas aparece aqui, sempre que tem um asterisco lá no seu edital no curso, é porque esse curso vai exigir a prova de habilidade específica. O edital, ele não costuma sair junto, ele sai antes e sai depois dos editais aí do acesso Enem. Antes, porque nós já tivemos aí essa certificação lá quando saiu o edital do PAS, né? Lá atrás, do vestibular também saiu, e aí o candidato que fez lá a prova de habilidade específica, pode aproveitar para agora, ou quem não fez, tem que ficar atento para ver se vai sair aí em breve o próximo edital para concorrer nesse curso aqui, né? Vamos lá para a nona posição, chegando aqui com a gente, o segundo curso de Engenharia da Lista, Engenharia de Redes de Comunicação Bacharelado, nona posição, tendo aqui 76 inscritos para 18 vagas. Pessoal, se você está buscando Engenharia, alguma coisa mais para a área da computação, Engenharia de Redes, de repente, pode ser uma excelente opção para você. Na verdade, se você quer a área da computação, os cursos da área da computação, eles têm uma concorrência interessante, né? E esse aqui é o menos concorrido disparado, Engenharia de Redes, beleza? E aí, na última posição aqui da nossa lista, chegando com a gente, Língua Francesa e Respectiva Literatura, Bacharelado de Licenciatura. Perceba que Letras Francês aparece aqui em dois momentos, né? No Letras, Tradução, Francês e Língua Francesa e Respectiva Literatura. Veja que ele é o último aqui da nossa lista do Top 10, totalizando lá, ó, 45 inscritos para 10 vagas. Então, isso vai dar mais ou menos aí uns 4 candidatos e meio para cada vaga, beleza? Então, se você está na dúvida, né, de qual curso escolher, você é do Sistema Universal, quer estudar de dia, você está buscando um curso lá do Campus Darcy Ribeiro, Nesse vídeo eu tentei trazer para você aqui, com base na última edição, algumas opções. Trouxe 10 opções para você, para que você possa analisar com carinho cada curso desse. Depois de olhar a demanda, observe também as notas de corte e observe as notas que você teve com os pesos da UNB, já calcule bonitinho, para que você, então, possa escolher estrategicamente um curso, tá? Escolher curso para concorrência, assim, vestibulares, não basta fechar os olhos e escolher um curso aleatório, pessoal, você tem que escolher também com estratégia. Se você não é daqueles que só quer um curso X e nada mais, né, porque tem gente que fala assim, ah, eu só quero se for aquele curso. Bem, é a opção de cada um, né? Se você for um desses que só quer um curso X, você vai ter que batalhar por aquela nota, né? Buscar aquela nota ali. Agora, se você quer ingressar no Ensino Superior e você está aberto a mais opções, aí pode ser interessante você analisar essa lista aqui com carinho, né? Se a sua primeira opção não está aqui, você pode olhar com carinho, de repente. Às vezes a sua nota não foi tão boa no Enem. Quando você joga os pesos ali da UNB, não favoreceu muito ali para você. E essa lista, com certeza, vai te ajudar nesse processo de escolha, tá bom, pessoal? Fiquem atentos aqui no canal. Eu vou liberar um vídeo por dia aqui nessa semana, falando dessa questão da demanda, né, da concorrência. A gente inicia falando aqui da demanda e, posteriormente, eu libero os vídeos analisando as notas de corte. E aí, provavelmente, eu vou priorizar esses cursos aqui da lista dos menos concorridos e a lista dos mais concorridos, que eu vou gravar em outro vídeo também. Então, chega mais aqui comigo, né, no nosso canal. Se inscreva se você não está inscrito aí no canal, porque tem vários vídeos para te auxiliar no acesso ao Enem nos próximos dias. Vem com a gente, que aqui é o maior canal aí, né, de análise aí das situações aí dos vestibulares da Universidade de Brasília, tá bom? Contem comigo sempre, tamo junto aí. E até mais, galera. Valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.